Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Na nossa atividade de casa de hoje, nós vamos realizar a atividade da página 38. Na página 38, está pedindo da seguinte forma. Escreva livremente a vogal A. Vocês vão fazer a vogal A várias vezes neste espaço. Na página 39, nós vamos escutar esta musiquinha para a gente realizar as outras atividades. Vamos lá? Agora, nós vamos realizar a atividade da página 40. Na página 40, vocês vão pedir para o papai e para a mamãe cantar a música novamente e vamos fazer aqui. Faça um traço nos personagens que o pintinho tem medo. É da galinha? Não. É do gavião? Sim. Então, nós vamos fazer um traço no gavião. Depois, leve os pintinhos até a sua mamãe. Na página 41, vocês vão pedir ajuda para a mamãe e vão recortar de jornais e revistas imagens de uma galinha e de um pintinho. Na atividade do livro de atividade de reforço, vocês vão levar o patinho até a lagoa. Depois, vocês vão pintar bem bonita a família dos patinhos. Aqui do outro lado, da página 17, vocês vão circular o patinho alto e pintar o patinho baixo. Depois, vocês vão observar a palavra patinho e vão pintar a vogal A. Quantas vezes a palavra A se repete na palavra patinho? Apenas uma vez. Então, vocês vão marcar o número 1. Ok? Um beijo e até mais!